Olá, meus amores! E aí, tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula? Nossos queridos e amados quartos anos da cidade de Feira de Santana? É com enorme alegria que a gente recebe vocês aqui no nosso canal para mais um momento de muito aprendizado. Eu sou a professora Mith e hoje nós teremos aula de ciências humanas. Vamos para a aula? Na aula de hoje nós falaremos sobre o quê? Sobre os meios de transporte. Nós vamos falar sobre a evolução dos meios de transporte. Nós que já trabalhamos já sobre os meios de comunicação, o que que seriam os meios de comunicação? São as ferramentas que a gente utiliza para nos comunicarmos. E os meios de transporte são o quê? São as ferramentas que a gente utiliza para sair de um lugar para o outro, né? Então, nos transportar, vamos dizer assim. Ônibus, metrô e trens são meios de transporte coletivos, né? O que que são meios de transporte coletivo? Que é utilizado por um grupo, né? Esse meio de transporte. Nós temos os carros, as motos, que geralmente são de uso individual, né? Ônibus, trem, metrô são transporte coletivo. Várias pessoas vão utilizando ali conforme o decorrer do dia aí, conforme a necessidade. Em seu município, neste caso, no nosso município, né? As pessoas utilizam muito ou poucos meios de transporte coletivo. E que meios de transporte coletivo tem no nosso município? As pessoas utilizam muito, né? Que é o ônibus, neste caso. São os ônibus. No município que você vive, existem problemas de transporte? Aqui tem problema de transporte? Se sim, quais são os problemas de transporte que a gente tem aqui no município, né? Às vezes, uma vez ou outra, esses ônibus, eles param a circular e trazem grandes problemas aí para o município. Porém, um problema da falta de transporte no município mesmo, a gente não tem. Em alguns momentos, sim, né? Em seu município, existem rodovias, ferrovias, aeroportos, portos? Aqui nós temos o quê? Rodovias, né? E aeroportos também. Aqui a gente tem um aeroporto aqui em Pereira de Santana. E quais são os que são mais utilizados aí pela população? São as rodovias, né? A gente utiliza aí, tanto em transportes coletivos, né? A gente utiliza as rodovias, quanto nos de uso individual, coletivo de uso individual. Geralmente, a gente utiliza mais as rodovias, que são as próprias ruas em si, né? Não ferrovias, que é mais a questão de trem, metrô, que aqui não tem. E nem portos também, porque nós não temos aqui o mar. Ou no rio, pode ser que tenha gente que se transporta ali através de barcos, mas bem pouco, é mais utilizado para pesca, né? Não como um meio de transporte, assim, vamos dizer, para a gente se locomover de um lugar para outro, né? Mas os mais utilizados são as rodovias. Temos também os aeroportos, são os aviões, que também são utilizados, porém, os mais utilizados são as rodovias. Qual é o meio de transporte mais utilizado em seu município? São os transportes de uso coletivo, né? Nós também temos os carros, as motos também, que são bastante utilizados, mas o transporte coletivo de ônibus é bem forte no nosso município. Os meios de transporte são extremamente importantes para a circulação das pessoas. Com ele, podemos ir de um lugar para o outro e levar objetos, animais e muitas outras coisas para um outro destino. Imagine aí, antigamente, sem os meios de transporte, como as pessoas faziam para chegar até São Paulo, vamos dizer assim, até Brasília, né? Como é que acontecia aí, quando não se tinha ainda o carro, quando não se tinha uma moto, um ônibus, o avião, como é que as pessoas se transportavam para lugares tão distantes assim, né? Naquela época, na época em que havia ainda esses homens anômandes, né? Esses homens ainda que tinham um cérebro ainda mais rudimentar, né? Onde não havia a criação de tantas coisas que a gente tem hoje, o meio de transporte deles eram as perninhas, né? Caminhando, né? E depois da descoberta da roda é que tudo mudou. Há muito tempo, os seres humanos, eles usavam só os animais, como é o caso do cavalo, né? Como é o caso do próprio boi, que é utilizado aí para as carroças, né? Para locomover e transportar seus objetos. Muitas viagens duravam meses, pois os animais, eles cansavam, então as pessoas precisavam parar para dormir, para se alimentar, e também para o animal descansar e se alimentar também, né? Os meios de transporte são divididos em categorias. Aí nós temos três categorias. Que categorias são essas? Nós temos os meios de transporte aquáticos, terrestres e aéreos. Os meios de transporte aquáticos são aqueles meios de transporte que nós utilizamos na água, né? No rio, nos mares. E que meios de transporte são esses? Jetskis, nós temos os barcos, nós temos os navios, né? Tudo isso aí a gente utiliza sobre a água, certo? Nós temos os meios de transporte terrestres, que são aqueles que circulam nas rodovias, que é o caso do carro, ônibus, moto, bicicleta, né? E temos ainda os meios de transporte aéreos. São aqueles meios de transporte que circulam aonde? Através do ar, né? Do vento aí que seria o avião, o helicóptero, né? O jatinho. São alguns dos meios de transporte aéreos. Eles foram aperfeiçoados ao longo dos anos para melhor atender as pessoas em suas necessidades, com maior agilidade e com maior segurança também. Como eu disse anteriormente, né? As pessoas antigamente utilizavam primeiro o quê? As perninhas para poder se transitar de um lugar para outro, né? Nesse circular. Nesse caso, utilizavam as pernas, caminhavam, né? E, posteriormente, começaram a utilizar os animais, quando os animais foram domesticados, né? Seria o cavalo, por exemplo. Posteriormente, se necessitava de quê? De transporte de mercadorias. E aí vem as carroças, né? Os carros de bois. Depois, isso depois, né? Já se tinha descoberto aí a roda, né? E depois a descoberta da roda facilitou muito a vida das pessoas, principalmente em relação aí ao transporte, né? E aí surgem os carros, as motos, bicicletas, né? Os carros, ônibus, são utilizados aí para transportar pessoas. E depois, mais tarde, vem o avião também, né? Antigamente, se utilizava só os navios, né? Com caravelas ali. Quais são, então, os meios de transporte terrestres? Nós temos aqui o carro, é um meio de transporte terrestre. A moto, o ônibus, a carreta, a bicicleta, trens, dentre outros. Todos esses aí são meios de transporte terrestres. Circulam em nossas rodovias, né? Temos aqui... Veja como é que esse grupo é dividido, né? Aí são transportes. Os transportes podem ser rodoviários, ferroviários ou metroviários, né? Os rodoviários são os transportes utilizados nas rodovias, nas ruas, nas estradas. Os transportes ferroviários, eles são os transportes que se locomovem em trilhas ferras, como é o caso do trem. E os transportes metroviários são os transportes subterrâneos, que é o caso do metrô. Aqui nós temos o quê? Transportes terrestres, certo? Os transportes terrestres são subdivididos em três grupos. Rodoviários são os que utilizam as rodovias, no caso, as ruas, as estradas, como é o caso do carro, da moto, da bicicleta. Os ferroviários que se locomovem em trilhas ferras, o trem, o metrô. E os metroviários, né? Que é o metrô, que são os transportes subterrâneos, certo? Os transportes metroviários, eles permitem que as pessoas circulem de um lugar para outro, sem que se precise preocupar com o trânsito, pois o metrô é o único meio de transporte subterrâneo. Assim, as pessoas circulam mais rápido, né? Porque nós não temos problemas com o trânsito, uma vez que ele é o único, né? Meio de transporte subterrâneo. E os meios de transporte aquáticos, quais são? Nós temos os barcos, né? Navios, canoas, esqui, lanchas, dentre outros aí, são meios de transporte aquático. O transporte aquático, ele é o mais antigo do planeta. Foi com ele que o homem primitivo percebeu, né? Que poderia se locomover para outro lugar, utilizando os rios, lagos, mares. E é utilizando, é utilizado também para o transporte de mercadorias e de pessoas, né? Nós temos meios de transporte, neste caso, o meio de transporte aquático, onde vai se transportar mercadorias. E eles também servem para poder transportar pessoas. Até porque, quando a gente foi estudar sobre o descobrimento do Brasil, que a gente sabe que foi bem um descobrimento, né? O Brasil foi encontrado, aqui já moravam pessoas. Qual foi o meio de transporte que eles utilizavam naquele período? As caravelas, né? Que eram meios de transporte aquático. E quais são os meios de transporte aéreos? Nós temos o avião, nós temos o helicóptero e nós temos aqueles meios de transporte aéreos dirigíveis. Por exemplo, um balão. O transporte aéreo, ele é o mais rápido do planeta. Ele é muito utilizado por pessoas que fazem viagens a longas distâncias, pois é mais rápido. Assim, as pessoas gastam um tempo menor para chegar ao seu destino. Por exemplo, se a gente fosse lá para Mato Grosso, a gente ia gastar quase um dia de viagem. Quase não, um dia de viagem ou mais para chegar até Mato Grosso. E de avião, a gente consegue chegar lá com um voo direto em duas horas em Mato Grosso. Então, é o meio de transporte mais rápido que a gente tem no planeta, que ele faz um percurso direto, né? Nós não temos aí as estradas, né? Curvas ou algo que tenha que fazer algum tipo de desvio, né? Para chegar até o local. Ele é o mais rápido, né? Gasta menos tempo para a pessoa chegar ao seu destino. É muito bom ressaltar que os meios de transporte, eles são muito úteis no nosso dia a dia, porque eles vão facilitar a nossa locomoção, eles vão nos permitir chegar a um outro lugar com maior agilidade. E a gente vai falar um pouquinho aqui sobre a história dos meios de transporte. Então, a evolução dos meios de transporte foi algo essencial para o desenvolvimento da humanidade, como a gente vem falando desde o início. O ser humano, ele sempre esteve atento à questão do aperfeiçoamento do transporte, seja para adquirir os alimentos, realizar construções, atravessar rios, fazer guerras, dentre outros. Hoje em dia, é relativamente simples a gente pensar em realizar uma viagem a longa distância de navio, avião ou trem para quase todos os lugares do mundo, considerado inviável anteriormente, né? Quando a gente vai para um lugar que é muito distante, a gente pensa o quê? Ah, eu posso ir de avião, que aí eu vou chegar mais rápido, né? Se a gente precisa atravessar um rio, né? A gente pensa aí no barco, né? Que é um tipo de transporte aquático. Se a gente vai de uma cidade para outra, mais próxima, a gente já pensa em quê? Em utilizar um ônibus ou até mesmo ir de carro, né? Se a gente vai circular dentro da própria cidade, ah, para ser algo mais rápido, eu posso ir de moto, eu posso ir de bicicleta também, né? Então, tudo depende do nosso objetivo. Mas o homem, ele tenta aperfeiçoar e melhorar aí os meios de transporte, diante das necessidades. Nas civilizações de antanho, né? Os homens eram nômades e, portanto, o mecanismo de transporte eram as suas próprias pernas, como eu disse para vocês, né? Durante a vida deles, eles caminhavam de um lugar para o outro, eles não tinham um lugar fixo, eles precisavam fazer isso para que eles pudessem encontrar um abrigo, para que eles pudessem se alimentar. Até quando surgiu a agricultura e os animais começaram a ser domesticados. O surgimento da agricultura foi algo que fez com que o homem deixasse de ser nômade e passasse a ter uma vida sedentária, uma vez que ele seria capaz de produzir o seu próprio alimento. E com isso vieram também a domesticação do animal. Vem a necessidade de permanecer maior tempo em um lugar, né? E o sedentarismo, ele se torna algo essencial para a evolução dos meios de transporte. E aí começa a domesticação dos animais, onde os animais, eles passarão a ser utilizados como meios de transporte, certo? Cabe destacar que é desta época o uso de animais, como era o caso do cavalo, do camelo, bois, entre outros, que foram e ainda são utilizados como força para mover os transportes. Ainda lá na pré-história, os seres humanos, eles utilizavam também os meios de transporte aquáticos, né? Com longos pedaços de madeiras que eram colocados ali no rio, né? E mais tarde conseguiram construir aí botes de pequenos barcos. Ainda na pré-história. E aí vem o quê? A invenção da roda. Cerca de seis mil anos atrás. E o desenvolvimento de transporte vai se intensificar com essa invenção, vamos dizer assim, não é descoberta, eles inventaram, né? A partir desse momento, parte da humanidade já poderia transportar mercadorias e pessoas com maior rapidez. E aí a gente tem a roda, como aconteceu a evolução dessa roda aí, dez mil anos antes de Cristo, três mil e quinhentos anos antes de Cristo, mil e oitocentos e cinquenta anos depois de Cristo, e em dois mil e quinze, como nós já tínhamos aí a roda, né? Mas foi somente a partir da primeira revolução industrial, que foi lá no século XVIII, que se expandiu a quantidade e a eficiência dos meios de transporte. Isso devido a quê? Devido ao avanço da tecnologia. A partir da invenção do motor a vapor, se desenvolveu a locomotiva, que rapidamente se espalhou pelas nações industrializadas, né? Que são os próprios trens aí. Posteriormente, com a criação do motor, a combustível fóssil, a invenção do automóvel, veio a invenção do automóvel aí, houve uma verdadeira explosão da possibilidade do campo de transporte, e aí começaram a surgir outros tipos de transportes. Aqui vemos a evolução dos transportes terrestres. Olha só, antes o homem, né? Eles utilizavam as próprias perninhas para poder transportar, tanto para eles circularem, quanto também para transportar uma mercadoria. Nós temos aí um homem pegando uma pedra, né? Posteriormente, os animais começaram a ser domesticados, né? E já foram utilizados para poder transportar essas mercadorias. Esse animal já está pegando aí, neste caso, levando, né? Transportando aí essa pedra. E aí depois vieram, com a invenção da roda, as carroças, né? Os carros de bois, que a gente já tem aí com os bois aí, que já serve para levar uma quantidade maior de mercadoria, né? E aí depois a invenção do vapor, a gente tem os trens. E posteriormente nós já temos o que aí? O caminhão, né? As carretas, os carros, né? A partir da invenção do motor, certo? Com combustível. E assim a gente tem os transportes no tempo, né? Há 100 anos, o que a gente tinha? As carroças, o trem, alguns carros mais antigos, né? Os navios e a própria bicicleta. E agora o que nós temos? Além dos carros, do trem, do metrô, da bicicleta, da moto também que a gente tem hoje, a gente tem o avião, a gente tem também os transportes coletivos, como é o caso do ônibus. Eu trouxe aqui para vocês um pequeno vídeo que vai falar aí um pouquinho sobre o transporte brasileiro, é o desenho do transporte brasileiro. Vamos assistir? Esse é o desenho de um sistema em crise. É o desenho de um sistema desequilibrado, ineficiente e altamente poluente. Diferente de outros países, o Brasil concentrou sua ocupação nas bordas, se tornando um território ouro. Temos 85% da população vivendo em cidades e a grande maioria se aglomera em apenas 16 regiões metropolitanas. Essa foi a lógica que desenhou o mapa rodoviário do país. E veja como as atividades de comércio seguem o mesmo desenho, ou como um dos maiores bancos privados brasileiros distribuiu suas agências pelo território. Os aviões, que são uma das opções mais caras de transporte, não por acaso, reforçam essa dinâmica. A soma desses mapas nos dá uma ideia clara da confusão em que estamos nos metendo. Na década de 50, o modelo de desenvolvimento concentrado na indústria de veículos automotores ganhou forte impulso do Estado e consolidou uma política seguida por todos os governos brasileiros. A priorização exclusiva do transporte individual por décadas seguidas levou o setor a representar 20% do PIB, tornando a economia nacional dependente de uma complexa cadeia que compromete milhões de empregos, desde a produção do combustível aos diversos serviços relacionados. Enquanto rodovias se espalhavam pelo país, as ferrovias ficaram praticamente estacionadas. E assim, destinamos aos caminhões 68% do transporte de carga. O Brasil, com 50 mil quilômetros de rios navegáveis, só tem 17% do seu transporte feito por hidrovias. Já o Canadá faz 11%, com apenas 3 mil quilômetros. Os Estados Unidos transportam 43% da sua carga por ferrovias. E o Brasil, só 25%. O impacto ambiental da opção rodoviária também é enorme. Ela chega a ser dezenas de vezes mais poluente que os outros sistemas. Enquanto a média mundial de energia renovável na matriz energética é de apenas 13%, a do Brasil está em 47%. E mesmo assim, em vez de trens, metrôs e ônibus elétricos, seguimos investindo em automóveis individuais movidos a combustível. Bicicletas não consomem recursos naturais para se locomover. E o carro, que transporta quase sempre o mesmo número de passageiros que uma bicicleta, consome 10 vezes mais energia por passageiro do que o ônibus e o metrô. Você pode achar que se o sistema rodoviário é mais poluente e consome mais energia, então ele ao menos deve ser o transporte mais barato. Mas nem isso é verdade. O transporte por hidrovias e ferrovias chega a ser 10 vezes mais barato do que o feito pelas estradas. O custo do transporte no Brasil representa 20% do PIB, enquanto no Canadá esse custo é de 12%. E nos Estados Unidos, de apenas 10%. Esse alto custo diminui a competitividade das empresas brasileiras, afetando seriamente toda a economia. O uso diversificado do automóvel para grandes compras ou lazer familiar é perfeitamente viável. Ele apenas não pode ser a forma padrão de deslocamento, pois é eficiente apenas para uma minoria e condena boa parte das nossas vidas a um cotidiano de longos congestionamentos. Aumentar os investimentos nesse sistema de transporte só vai piorar o problema. Até hoje, os investimentos públicos foram guiados apenas pelos interesses das empresas privadas. O Estado não pode seguir essa lógica. Ele precisa investir no transporte marítimo entre os portos e utilizar plenamente as bacias navegáveis em conexão com ferrovias, articulando sistemas em rede. Se deslocarmos os empregos para outras cadeias produtivas, eles não se perdem. Com o desenvolvimento regional mais equilibrado, menos cargas precisam percorrer longas distâncias. E com uma internet acessível a todos, menos gente precisa viajar para fazer negócios ou reuniões. Tudo isso aumenta a eficiência do sistema. Com indicadores de qualidade e desempenho, podemos organizar os investimentos em cidades e regiões dispostas a equilibrar os sistemas, invertendo o sentido atual das coisas. Se mudarmos a lógica de atuação do Estado, mudaremos o desenho do transporte brasileiro. Aqui a gente tem algumas curiosidades em relação aos meios de transporte. Você sabia que o elevador é o meio de transporte mais seguro do mundo? Isso mesmo, o elevador também é um meio de transporte. E o avião é o segundo mais seguro do mundo. O meio de transporte mais utilizado no Brasil é o terrestre. Cerca de 76% das mercadorias são levadas nos caminhões. Bom, gente, fazendo um breve resumo sobre o que nós estamos hoje, nós falamos sobre os meios de transporte. O que são meios de transporte? São os meios que a gente utiliza para que a gente possa circular, para que a gente possa se locomover de um lugar para o outro. As nossas pernas são meios de transporte? É sim, os meios de transporte. Só que com o tempo, o homem foi criando equipamentos que ajudam a gente a se locomover de forma mais rápida também. E também transportar as mercadorias. Então, os meios de transporte, eles são extremamente importantes para a circulação de pessoas. Com eles, a gente pode ir de um lugar para o outro, levar objetos, levar animais de forma mais rápida, certo? Há muito tempo atrás, os homens utilizavam os animais como cavalo para poder se locomover, para transportar seus objetos. As viagens duravam meses, os animais cansavam, eles precisavam parar na estrada para poder alimentar esses animais, para que esses animais pudessem também descansar. Então, essas viagens demoravam muito, até que os meios de transporte foram desenvolvidos, eles foram criados, esses meios de transporte. E a gente tem como os meios de transporte são divididos em categorias. Naquela época, lá atrás, os homens utilizavam anteriormente as perninhas, os animais começaram a ser domesticados, começaram a surgir também os meios de transporte aquáticos, como, por exemplo, os troncos, e posteriormente foram construindo canoas, pequenos barcos. E aí, a gente tem o surgimento dos demais transportes, conforme a necessidade ou aperfeiçoamento destes. E os meios de transporte são divididos em categorias, como eu falei para vocês, terrestres, aquáticos e aéreos. Os terrestres, eles são subdivididos em transportes rodoviários, que são aqueles utilizados nas rodovias, nas ruas, nas estradas, que é o caso dos carros, das motos, dos ônibus, dos caminhões, carretas. Temos os ferroviários, que são aqueles que se locomovem através das linhas ferras, que é o caso do trem. E os metroviários, que são os transportes subterrâneos, que é o caso do metrô, que vai permitir as pessoas circularem de um lugar para outro, sem que precisem preocupar com o trânsito, pois o metrô seria o único meio de transporte subterrâneo. Há também os transportes aquáticos, como a gente viu, que é o caso de barcos, navios, canoas, jet-skis, lanchas, entre outros. E os aéreos, que é o caso do avião, helicópteros dirigíveis, como a gente viu, é um dos meios de transporte mais rápidos do mundo, o transporte aéreo. É bom ressaltar que os meios de transporte, eles são muito úteis no nosso dia a dia, ele vai facilitar a nossa vida, o transporte de mercadorias vai acontecer de forma mais rápida, o transporte também de pessoas também vai ser de forma mais rápida. Imagine aí você do seu bairro, para quem não mora no centro, ter que resolver um probleminha lá no centro, se vocês fossem caminhando, hoje a gente pode ir de bicicleta, hoje a gente pode ir de moto, a depender da distância, de carro, ou a gente pode pegar também o transporte coletivo, que é o ônibus, que é um dos transportes mais utilizados aí em nossa cidade. Bom, gente, a gente vai ficando por aqui, pegue o seu percurso pedagógico, leia direitinho as orientações que foram dadas pelo seu professor, pela sua professora, certo? Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem estar assistindo a esse vídeo novamente, ele vai estar disponível lá no nosso canal da Seduc de Feira de Santana, na nossa playlist do quarto ano, ano letivo 2021. Não somente esse vídeo, mas também os outros vídeos das outras aulas. Caso vocês tenham perdido alguma, ou queiram assistir novamente, vocês podem estar fazendo isso. Mas, se mesmo assim, vocês sentirem dúvidas na realização da sua atividade, após assistir o vídeo, vocês podem estar fazendo essas observações no caderno de vocês, ou então, na própria atividade, para quando vocês estiverem no momento presencial, com o seu professor, com a sua professora, vocês podem estar tirando as dúvidas de vocês, certo? Não deixem de fazer isso. É muito importante. Então, leia direitinho aí as orientações dos seus professores e realizem essas atividades. E levem essas atividades às escolas no momento presencial. Certo? Eu vou ficando por aqui. Um beijo no coração de cada um de vocês. Agora está encerrando o nosso primeiro momento, mas daqui a pouquinho a gente volta com mais uma aula. Então, já aproveita aí esse tempo para descansar, para almoçar, para lanchar, para ir ao banheiro, para fazer tudo que você tenha para fazer, porque daqui a pouquinho a gente está voltando, viu? Beijão e tchau, tchau!